Leitura do livro Nos Domínios da Mediunidade, um livro ditado pelo Espírito de André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Bom, a gente vai fazer uma pergunta para a gente refletir antes da leitura, que é a seguinte. Por que o médium em serviço estava hesitante? E aí, continuando o texto, eles falam assim. Depois de fitar o médium hesitante, em alguns momentos, prosseguiu. Castro é ainda um iniciante no serviço, à medida que, em tesoura e experiência, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseje, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas, que é a nossa. Mormente, quando a nossa vontade se rende, irrefletida, a dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra. Nosso amigo, então, se pudesse, comentou o hilário curioso. Mas, cortando-lhe a frase, o assistente completou-a, ajuntando. Se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que preferisse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprovesse, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade. Sim, ponderei. Importa reconhecer, contudo, que esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano. Aulus percebeu que minhas indagações incluíam sempre o imperativo de maior esclarecimento para Hilário, ainda neófito, em nosso campo de ação, e talvez por isso procurou fazer-se tão claro e minucioso quanto possível, acrescentando. De modo nenhum, o pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação na esfera diferente de vida a que fomos trazidos, segundo vocês já conhecem, variarão em seus tipos diversos. Lembremos-nos, para exemplificar, de um homem terrestre tatuado. Terá ele escolhido um desenho através do qual a sua forma, por algum tempo, se faz mais facilmente identificável. Mas envergará a vestimenta que mais lhe atenda ao bom gosto, conforme as usanças do quadro social a que se ajusta. E, sorrindo, acentuou. Pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseja. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. A arte, tanto quanto a ciência, entre nós, é muito mais rica que no círculo dos encarnados, e, por ela, a educação se processa mais eficiente, no que tange à beleza e à cultura, assim como não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e enobrecida, tão somente composta por homens e mulheres em nudismo absoluto, embora com maravilhosos primores de tatuagem. É preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, não obstante dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam as excelências do vestuário, por intermédio das quais selecionamos emoções e maneiras distintas. Não podemos esquecer que progresso é trabalho educativo. A ascensão do espírito não seria regresso ao empirismo da taba. Aulus silenciou. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Espero que vocês estejam gostando dela tanto quanto eu. Um beijo grande. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.